A Polícia Federal cumpriu hoje um novo mandado de busca e apreensão na academia do empresário Murad Aziz, que é irmão do senador Omar Aziz. A suspeita é de que o empreendimento tenha sido construído com dinheiro desviado da saúde do Amazonas. A ordem para a polícia voltar ao local veio da 4ª Vara Federal no Amazonas. É que Murad Aziz, dono do imóvel e um dos presos da Operação Cashback realizada em outubro, teria desrespeitado a justiça. Segundo a Polícia Federal, todos os equipamentos da academia foram apreendidos a partir de uma ordem da justiça. Segundo informações, porque o dono do estabelecimento retirou os lacres colocados nos equipamentos durante a Operação Cashback. Em outubro, durante a Operação Cashback, todos os equipamentos haviam sido apreendidos, mas a justiça deixou os aparelhos no local lacrados. Segundo essa enfermeira que malha na academia, ela nunca viu nenhum equipamento com lacre ou adesivo da Polícia Federal. Não cheguei a ver nenhum lacre, os equipamentos estavam sendo utilizados normalmente pelos alunos. Até o fim da manhã, a Polícia Federal encheu dois caminhões, mas muitos aparelhos ficaram. Eles serão levados depois da retirada de algumas janelas da academia e ficarão na sede da PF. Essa aluna tomou um susto ao chegar para malhar e se deparar com a imprensa e a polícia no local. Eu não sei nem o que está acontecendo, juro. A academia Z Fitness foi um dos alvos da Operação Cashback, desdobramento da Maus Caminhos, que em outubro prendeu dez pessoas, entre elas, dois irmãos do senador Omar Aziz. A suspeita é que ela tenha sido construída com dinheiro desviado da saúde do Amazonas. Na Assembleia Legislativa do Estado, o orçamento do governo para o ano que vem e também a votação para a presidência da Casa tem sido os assuntos mais discutidos. Na conversa de bastidora, a negociação ganha força. Belarmino Lins, candidato à presidência da Assembleia, tenta se aproximar do governador eleito e propôs hoje que o Wilson Lima receba uma cópia da lei orgânica do município. Ele preferiu não dar entrevista. Já a Serafim Correia, também candidato a presidente, demonstrou preocupação com a votação do orçamento, que para ele já está atrasada. As emendas que nós tínhamos feito à LDO tinham sido mantidas, mas os vetos foram derrubados. Então ele foi devolvido ao governo do Estado para que ele faça os ajustes. Aí o governo do Estado nem faz os ajustes e nem devolve. E isso está preocupando a todos. A lei orçamentária direciona os gastos do governo e deve ser votada antes do dia 22 de dezembro, quando começa o recesso parlamentar. Ano passado, foi votada às vésperas do ano novo. Todos os deputados devem se focar nessa matéria, porque a gente tem problemas gravíssimos na área de saúde, na área de segurança, e a gente precisa avaliar o orçamento que o Estado vem designando nessa sua matéria para essas áreas. A previsão é de que sejam gastos 18 bilhões de reais. O governo que vai entrar tem tempo hábil para isso, tem uma comissão de transição, ele tem pessoas competentes, pessoas habilidosas que já têm uma visão do que vão fazer. 40% dos recursos podem ser remanejados para outros setores pelo novo governador. O Ministério Público Eleitoral denunciou o Roberto Magno, o chefe do DENIT, do Careiro Castanho, à Justiça Eleitoral. A denúncia veio depois que o TRE apreendeu materiais de campanha armazenados na sede do DENIT. Eram materiais dos candidatos Alfredo Nascimento, do PR, Afonso Lins, do PV, André Marcílio, do PHS, e Joãozinho Miranda, também do PHS. Eles também estão sendo denunciados. O MP Eleitoral, que era a condenação do chefe do DENIT, do Careiro Castanho e dos então candidatos, ao pagamento de multa de mais de 106 mil reais. E olha, hoje é dia de futebol na Arena da Amazônia. As meninas do Iranduba enfrentam o Serro Portênio do Paraguai pela Copa Libertadores da América. Gabriela Moreno traz mais detalhes para a gente. Mariana, a rodada dupla da Libertadores Feminina vai acontecer a partir das 18 horas aqui na Arena da Amazônia. Por aqui já está tudo pronto. Eu vou falar agora com o Romeu Castro, que é delegado da Comebol. Romeu, fala para a gente como que vai acontecer essas partidas. Bem, hoje a partir das 18 horas, os portões já estarão abertos para receber um grande clássico da América do Sul. Nós vamos ter a equipe do Flor de Pátria da Venezuela, enfrentando o Urquiza da Argentina. Um jogo de suma importância para as duas equipes, que sonham, obviamente, com o lugar nas semifinais da Libertadores. E às 20h30 é o jogo que é a grande festa aqui da população manauara, da população de todo o estado do Amazonas. Onde o Iranduba, a equipe da casa, vai tentar aí manter a liderança, buscar a sua segunda vitória na competição. Num jogo muito difícil contra o Serro Portênio do Paraguai. Está ótimo. Obrigada, Romeu. E olha, Mariana, fica a nossa torcida então para as meninas do Iranduba, que seguem na liderança aí com três pontos, viu? Volto com você. Obrigada, Gabi. Boa sorte às meninas. A gente fica por aqui e volta a se encontrar amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.